Hoje ela chora quando vê o bonde passar De Velocity 30 novinha vai gamar É papo de ostentação, deixa eu te falar Porque a firma é forte e veio para picar Então estoura o chandão, vai, vamos festejar Porque amor é só de mãe e hoje nós é classe A Festinha particular, dinheiro pra nós gastar Convoca só as nós top, aquela de PH Então pode, vem que tem, tem de galinha de cem As novinha fica louca com ronco da mil e cem As novinha fica louca com ronco da mil e cem Hoje nós estamos forgando, hoje nós estamos luxando Amanhã é ilusório, por isso que eu tô gastando Hoje nós estamos forgando, hoje nós estamos luxando Amanhã é ilusório, por isso que eu tô gastando Hoje nós estamos weanyando, hoje nós estamos風 two de management fântdois, por isso que eu tô gastando Hoje ela chora quando vê o bonde passar De Velocity 30 novinha vai gamar É papo de ostentação, deixa eu te falar Porque a firma é forte e veio para ficar Então estoura o chandão, vai, vamos festejar Porque amor é só de mãe e hoje nós é classe A Festinha particular, dinheiro pra nós gastar Convoca só as nós top, aquela de PH Então pode, vem que tem, tem de galeia de cem As novinha fica louca com ronco da mil e cem As novinha fica louca com ronco da mil e cem Hoje nós estamos forgando, hoje nós estamos luxando Amanhã é ilusório, por isso que eu tô gastando Hoje nós estamos forgando, hoje nós estamos luxando Amanhã é ilusório, por isso que eu tô gastando Amanhã é ilusório, por isso que eu tô gastando Amanhã é ilusório, por isso que eu tô gastando Amanhã é ilusório, por isso que eu tô gastando Obrigado.